E aí galera, meu nome é Wesley, sou professor da Grace Barra Teoflotone, aluno do professor Filipe Siqueira, sou faixa marrom 4 graus e hoje eu vou passar uma posição pra vocês aí, tá? Posição que eu faço muito aí na guarda fechada, tá? Ela é uma variação, ela é um pouco diferente da raspagem de pêndulo, porque eu adaptei a raspagem ao meu estilo de jogo. Eu não faço o movimento do pêndulo, eu simplesmente faço uma escora pro oponente colocar o peso em cima de minha escora e depois eu tiro a escora e ele acaba tomando a raspagem. Então, vamos lá. Geralmente eu começo nessa posição, tá? E aí, quando o oponente tá nessa posição, eu busco o pano dele aqui. Quando eu não acho esse pano, eu dou uma quebradinha na postura dele. Aí eu venho aqui e consigo agachar um pouquinho de pano aqui logo na canela. Feito isso, eu quebro meu quadril, a quebrada de quadril minha, eu estico essa perna e contraio a outra. E fico nessa posição e coloco a ponta do meu joelho na costela do meu oponente, de forma que deixe ele em situação desconfortável. E faço aqui o pezinho que eu falo com a galera, o pezinho de bailarina. Por quê? Porque nessa posição aqui, ele não fica desconfortável. Quando eu faço o pezinho de bailarina, ele fica numa posição desconfortável. De forma que ele vai ficar tão desconfortável, às vezes ele acha que, como eu quebrei meu quadril e coloco ele numa posição ameaçadora pra cá, ele pesa o corpo na posição oposta. Quando eu pesar o corpo na posição oposta, eu tiro o pezinho de bailarina e termino de fazer a raspagem. Eu faço o movimento com essa perna e levantando esse joelho dele e termino já na montada. Certo? Vamos lá, vou fazer de novo pra galera ver. Vou fazer do outro lado, pra galera ver o detalhe do pé. Então, tô lá, vou buscar o pano no próximo à canela. Se eu não encontrar, eu quebro a postura e venho catando o pano. Depois, eu vou quebrar, eu estico a perna e contraio a outra, né? E dobro a outra um pouco, pra achar esse espaço pra colocar meu joelho. O joelho vem logo na costela daqui do mestre e aí eu dou uma empurrada nele pra ficar numa situação desconfortável. Feito isso, ele vai acreditar que ele pode ser raspado pro outro lado também. Geralmente isso acontece, o cara acha que vai ser raspado pro outro lado. Aí o cara vem colocando o peso aqui pra tirar. Eu tiro o pé de bailarina e faço o balanço dele pra lá. Certo? E aí já cai na montada. Aí aqui eu já vou partir pra outras finalizações de movimentos. Isso. Os! Os!